exemplo, tenderão a diminuir com a falta de confiança no país. O desemprego tem subido continuamente desde o fim de 2014 e deverá continuar a piorar nos próximos meses, refletindo em menores salários e aumento da informalidade no mercado de trabalho. É certo que resolver a situação do nosso quadro fiscal é condição necessária, mas não o suficiente para a economia voltar a crescer, de modo que o país volta a reduzir as enormes desigualdades e injustiça social. A evolução desses números indica a gravidade da situação, cujos efeitos para a economia e o bem-estar da população são nefastos. Infelizmente, a irresponsabilidade do Poder Executivo na gestão da política fiscal em por há sacrifícios às futuras gerações. Portanto, existem razões de sobra para investigarmos mais a fundo todos os indícios apontados pelo relator e buscarmos a responsabilidade da mandatária da nação. É por isso que a minha posição é favorável à admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Vanna Rousseff. Muito obrigada, senhor presidente. Vossa Excelência, conceda a palavra ao próximo orador inscrito. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Magno Malta. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para sua intervenção. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos acompanha pela TV Senado, o Brasil que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, espero que esse momento seja ímpar na minha vida. Ímpar já não é na vida de muitos que passaram e viveram o impeachment do presidente Collor. É verdade que esse momento não traz satisfação, nem um pouco de alegria, dado a ruptura que acontecerá hoje à tarde, mais necessária, senador Vicentinho. E para explicar ao Brasil e às redes e às agências internacionais que aqui estão, para que reverbere para o mundo a real verdade desse momento, sem mentiras, sem factoides, sem invenções, na realidade de um país que tem uma democracia sólida como o nosso. É preciso evocar o conjunto da obra, tal qual o governo e os líderes e a bancada do governo. Precisa também evocar o conjunto da obra para fazer a defesa do governo. É verdade que nós estamos diante de um corpo febril, um corpo febril e assaltado de taxas altíssimas de diabetes. O país, hoje o Brasil, é como um corpo diabético, um corpo febril, com uma taxa muito alta e com uma perna cheia de grangana, já há muito tempo pronta para ser amputada. E a lógica é esta, se amputarmos a perna, salvaremos o corpo. Em não amputando a perna, comprometeremos todo o corpo. Eu sou filho de uma família de diabéticos, tenho tias que morreram amputadas, tenho tias amputadas que estão vivas e saudáveis, porque há tempo amputaram a perna apodrecida. Esse país febril vai ter restituída a sua saúde, as suas energias, no momento em que, de forma corajosa e ainda com sentimentos, amputemos a perna apodrecida para salvarmos o corpo. E uma perna amputada debilita mais ainda o corpo. É preciso ter o tempo de recuperação, de cicatrização. E isso demanda cuidados, cuidados que o pós-impeachment nós temos que ter. Senhor presidente, para que o mundo entenda, é preciso falar desse projeto de poder, um projeto ideológico do Partido dos Trabalhadores. E só entendendo esse projeto ideológico, e eu passei a entender muito mais, depois do que ouvi do Eduardo Jorge e ouvi do Fernando Gabeira, que eles que fizeram a luta armada no Brasil não tinham o mínimo interesse. Senador Anastasia, em democracia, eles queriam uma ditadura do proletariado para enfrentar a ditadura militar. Mas o que o Eduardo Jorge fala, preste atenção, ele diz, olha, eles nos fizeram mal, mas nós também fizemos muito mal a eles. Eles nos fizeram mal, mas nós não queríamos a ditadura militar. Mas decidimos comer pelas beiradas, entrar no jogo, e a decisão era essa, come pelas beiradas, chega-se ao poder. E em chegando ao poder, nós então colocaremos em prática, com o aparelhamento do Estado, o que nós pensamos e ideologicamente vamos governar. Isto é o Fórum de São Paulo, que chega ao penúltimo momento da sua vida, porque o último será daqui a 180 dias. Senhor presidente, é verdade, já de imediato, por conta do tempo, voou ao governo Fernando Henrique Cardoso, o PT, que não quis votar a Constituição, cidadão de 88, o PT, que não votou a lei de responsabilidade fiscal, e se negou a votar o plano real, que nos tirou do fosso, do buraco horroroso, onde nós estávamos. Mas, se não completou de tudo isso, porque com uma peça de marketing, que me vem à mente, o Duda Mendoza criou o Lulinha Paz e Amor, que era tão rejeitado, por sua truculência na televisão, pela sociedade brasileira. Aparou a barba, mostrou as covinhas do rosto, tirou o vermelho do PT da camisa, e vestiu roupa branca, e fez ele dizer que era paz e amor. A peça de marketing fez com que sonhássemos juntos com eles. E nós fomos. Fernando Henrique Cardoso governou este país, e se nada fez, e eles não são capazes de reconhecer, e olha, eu não sou do PSDB, dê os fundamentos da economia, os fundamentos da economia deste país, foi dado por Fernando Henrique nos dois governos. Ponto. Há uma outra coisa que eu ressalto, que não o PSDB fala, não sei se é porque esqueceu, ou porque não sabe. O terceiro setor que o Brasil tem hoje, que invaziou os asilos, e hoje o turismo sob roda do Brasil avança e cresce, é porque a terceira idade desse Brasil começou a ser valorizada a partir de uma iniciativa da saudosa Ruth Cardoso, que criou as chamadas OSCIPs, e que facilitou a vida de quem faz atos de misericórdia neste país. com dados os fundamentos da economia, o Lula veio, e alguém vai esquecer, é capaz de negar a inclusão social que houve, seria irresponsabilidade. Em nome do meu Estado, eu sei reconhecer que ao assumir o governo Lula fez o adiantamento dos rotos do petróleo e nos ajudou, mas a mão que deu com essa, tirou com essa, a economia do meu Estado do Espírito Santo, 42 anos no incentivo fiscal chamado Fundap, e de uma forma grosseira, como que se tira o filho de um pai, ela arrancou o Fundap de nós, se não somos um Estado pujante, pequeno, mas valente, já teria destruído aquele Estado do Espírito Santo. Agora, ao Brasil fez, olha o Bolsa Família, e eu falo para o Temer, Temer, mantenha a Bolsa Família, melhore ele, mas ponha uma porta de saída, porque Bolsa Família só tem porta de entrada, e um bom programa social tem que ter duas portas. Ah, o Pronatec, o Fies, que coisa maravilhosa. Mas cadê o Fies e o Pronatec? No processo eleitoral, para que nós chegamos no conjunto da obra, com as pedaladas que ela fez, senhor presidente, com as pedaladas que ela fez, ela teve a possibilidade de dar legitimidade ao seu discurso, no processo eleitoral, quando dizia, esse Aécio, ou essa Marina, se chegarem ao poder, vão aumentar juros, vão aumentar taxas, vão acabar com o Bolsa Família, vão acabar com o Pronatec, vão cortar dinheiro da educação, tudo o que ela fez, no dia seguinte, após ganhar as eleições, com um maquiado orçamento, fruto das pedaladas fiscais. O mundo entenda que esse país tem ordenamento jurídico, e que impeachment está previsto na Constituição, para que o mundo entenda que, após o governo dos trabalhadores chegar ao poder, o Brasil tem 1.100 quilômetros abertos de fronteira com o Paraguai, tem 700 metros abertos com a Bolívia, tem mais de 3 mil quilômetros abertos no entorno da floresta amazônica, fora os caminhos tortuosos dentro da própria floresta. A nossa violência aumentou, eles são contra valores de família, eles querem matar a família, porque são ávidos por legalizar o aborto tradicional, nada vale para eles, redução da maioridade nem falar, para eles, se o sujeito conseguir sobreviver a um aborto, pode matar, pode estupar, pode sequestrar, porque até 17 anos estão protegidos. Ora, quem sequestra, mata e rouba, não importa a faixa etária onde está, é preciso responder pelo crime que fez, mas a violência aumentou nesse país, dilaceraram com a nossa economia, e ao dilacerar a economia do país, eles nos jogaram no fosso, onde nós estamos, desclassificados por todas as agências de risco, e que mede o risco de um país, nós viramos chacota do mundo. Eles avançaram e disseram que o Brasil é parte educadora. Como parte educadora, se o primeiro corte feito foi na educação? Professores não reciclados, mal pagos, escolas vazias, pichadas, alunos amedrontando professores, professores precisam ser bem pagos, porque educação é muito mais do que construir escola. Educação quem dá é pai e mãe, escola abre janela para o conhecimento, e para um professor ensinar meu filho, o Estado precisa responsabilizar-se com a sua reciclagem, com o seu salário, porque professor e professora no máximo têm a obrigação, senador Mota, de educar seus filhos e não os meus. Os meus é do coelho, mas eles então tiraram valores de família, eles destruíram a família, e eles não querem a família dentro dessa participação. Mas é preciso chamar a família, que é o nascedor de todas as coisas. Senhor presidente, é preciso trazer o conjunto da obra e a Lava Jato. E os desvios da Petrobras, quando os estudantes que ganharam bolsa, e é preciso investir na pesquisa, foram estudar lá fora, felizes com o novo programa da presidente Dilma. Eles agora estão voltando, um sujeito de terceiro escalão na Petrobras, devolveu 200 milhões, esses 200 milhões desse canalha, daria plenamente para que os nossos estudantes permanecessem lá, onde eles estão, buscando a pesquisa para ajudar esse país, a saúde destruída. Aí a Zika, Zika vírus, os surtos instalados no país, destruíram a nossa saúde. É como se alguém pegasse a sua casa para tomar conta e deixasse entupir o vaso, não varresse a casa, sujou-se as roupas de cama, sumiram as luzes, roubou a geladeira e vendeu o microondas. Já não tem mais um sonzinho na sala? Quando você volta, aquela criatura que você deu seu cheque especial e seus cartões para cuidar da sua casa e dos seus filhos, sua casa está depauperada e ele diz que não sai, você vai à justiça e com uma ordem de despejo, você o põe para fora. Depois, para arrumar essa casa, a dificuldade é plenamente difícil. Nome sujo na praça, comprar como? Recuperar o nome, limpar a casa, acertar a casa e é isso que, com cuidado, nós temos que fazer com esse Brasil. Senhor presidente, eu quero falar em nome do futuro, o futuro de um Brasil que espera a nossa ação e a nossa reação hoje à tarde. Senhor presidente, eu quero falar de um Brasil do futuro, mas do Brasil que me dá saudade. Eu presidi a CPI do narcotráfico desse país, presidi a CPI da pedofilia desse país. O Brasil que me dá saudade é o Brasil que tínhamos OSPB na escola, que tinha estudos sociais na escola e que nós cantávamos um hino nacional antes de entrar, chova ou faça sol. É o Brasil onde nós éramos assaltados de um sentimento nativista e de amor por essa terra. Esse Brasil desapareceu. Mas o Brasil que eu quero para minha neta, Esté, embora o governo não goste disso, e eu vou votar em nome de Esté, que vai nascer esse mês o legado que eu quero deixar para a Esté. É um Brasil que canta o hino nacional. É um Brasil que... de brasileiros que não roubam as suas riquezas. Enquanto o presidente Lula, com o seu discurso do Lulinha, paz e amor, comia pão com salame com os pobres em praça pública no sol de 10 da manhã e de 3 da tarde, mas na madrugada tomava uísque e comia caviar com as grandes empresas e as fortunas desse país escondido num hotel. Hoje ele vai às ruas, mais uma vez, mas só comer pão com salame com os pobres, porque os seus amigos, os ricos, as grandes fortunas, estão presos e lá estão dizendo que nunca pagaram uma palestra para ele. A Bíblia diz que o pior da mentira é a hora da verdade e tudo o que é feito nas trevas um dia virá à luz. Quando na CPI da pedofilia um dia um servidor da Infraero pego aqui pela polícia do Senado, liga para essa casa e diz, manda Magno Malta calar a boca com essa história de pedofilia ou vamos encher a boca dele de bala. Vai amanhecer morto com um telefone descaracterizado. A polícia do Senado trabalhou e encontrou aquilo e esse telefonema não foi parar na mão do Datena. O Datena põe aquilo no ar e minhas filhas ouvindo aquilo dizem, pai, para, pai. Minha filha é causa, é vida. Senadores, o Brasil é a nossa causa. O Brasil é a nossa vida. E se tiver que morrer pela vida, quem morramos pela vida? Se tiver que morrer pela causa, quem morramos pela causa? Porque eu disse às minhas filhas e repito para o meu país o que todos nós temos que repetir na tarde de hoje, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.